Já estou em casa, graças a Deus foi tudo bem. Tá bastante inchado a minha cara, a situação, gente. Nossa, eu tô até gravando pra deixar isso aqui registrado, meu Deus do céu. Fiquei com muito medo que o dente que não queria sair, o dente teve que ser partido em três. Muito grande o dente, vinha aqui em cima, mas graças a Deus tá bem, né? São dez e meia, não posso ficar falando muito, agora eu vou ficar em casa, né filhos? Abraão me ajudou bastante, né filhos? Abraão me ajudou a trazer uma pra casa, pra não pegar peso. E agora nós vamos pedir marmita hoje, não vou poder fazer nada.